E vamos agora falar sobre as grandes revelações dos anos 50. Vamos começar por Milu. Milu foi uma atriz e uma cantora portuguesa. Ela nasceu em 24 de abril de 1926 em Lisboa. Foi uma presença assídua na rádio, onde aos 10 anos começou a cantar. Estreou-se no cinema, aos 12 anos, com uma breve participação no filme A Aldeia da Roupa Branca, de Sianca Garcia, ao lado de Beatriz Costa. Vamos aqui a ouvi-la em Lisboa à noite. Um vinil de 1957. As guitarras pouco a pouco imodeceram, encerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado, nos braços belucuosos do seu beijo, cobriu a colcha azul do seu estrelado, e a brisa veio a medo de dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma torrada, depois bailou o bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompe à madrugada, quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boémia estovanada, mas bairrista, foi à sardinha assada, lá na feira, e à segunda sessão, de uma revista. Dali para o bairro alto, enfim, algo, no céu, a lua cheia refugia, ouviu cantar o fado, e então sonhou que era a saudade, aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma torrada, depois bailou o bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, Lisboa ouviu cantar o fado, quando ela adormeceu. ouviu cantar o fado, ouviu cantar o fado, Maria Albertina foi uma fadista e atriz portuguesa, ela foi mãe do locutor Cândido Mota. Ela nasceu em 5 de janeiro de 1909, e ainda jovem, começou por cantar na sua terra natal. Foi em Lisboa que iniciou a sua carreira artística, após ser descoberta pelo maestro Macedo de Brito. Maria Albertina estreou-se em 16 de julho de 1930, na opareta a história do fado, ao lado de nomes consagrados, como Berta Cardoso e Maria das Neves. Vamos ouvir Maria Albertina em Tricanas, de Ovar, um dos seus maiores sucessos de 1954. Oh, Tricaninha do Ovar, de linda o corpo doiado, tens o balanço do mar, no teu passo balançado, os teus olhos dão o céu, aonde brilham dois sonhos, que se ganhei sobre o véu, nunca vi no alímpio caracóis, pequenas da minha terra, vamos a praia ver cantar e cantar. Não há mais lindas cantigas, que as raparigas tricanas do Ovar. Tricanas da minha terra, vamos a praia ver cantar e cantar. Não há mais lindas cantigas, que as raparigas tricanas do Ovar. Tricaninhas do maicento, com as vozes cinturinhas, pode quebrá-las do vento, por serem tão belgadinhas. Há tricaninhas promontas, não há mais lindas cantigas, que as raparigas tricanas do Ovar. Domingos Marques foi um tenor que se vendenciou na Opreta no cinema e que colaborou como cantor na emissora nacional durante cerca de 25 anos. O tema que vamos ouvir já de seguida chama-se Romance, a é da Opreta Colete Encarnado e é uma obra que foi feita em 1953. Música 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 Música